Eu vou contar uma coisa para o pessoal aí de casa. Chegou um momento, gente, que aqui no estúdio toda noite eu escuto a barriga do Edu Roncaio, não é verdade? Oi, mas já está dando para ouvir? Dá para ouvir! Você fica entregando os bastidores, por favor. É que é verdade, quando chega o nosso quadro Mitos e Verdades, eu logo vou caçando alguma coisa para comer enquanto assisto, se não, já viu. Então façam a mesma coisa por aí, porque hoje vamos aprender tudo sobre um alimento que dependendo de onde você mora, tem um nome diferente, não é? É verdade. Mandioca, macaxeira, aipim, nos quatro cantos do país, essa raiz, gente, é muito consumida. Ela pode estar no suco, como um acompanhamento ou, acredite, até em uma sobremesa. Então, chegou a hora de aprender mais curiosidades sobre esse alimento. Mandioca, macaxeira, aipim, castelinha, macamba. O mesmo alimento, diversos nomes, mas um só sabor, inconfundível. Ai, que suco maravilhoso! Uma delícia! Puxa vida! A mandioca é um alimento que a gente considera como carboidrato. Ele contém muitas vitaminas e minerais, sendo eles vitamina C, vitamina A, selênio, magnésio, zinco, que acabam auxiliando muito na manutenção e no equilíbrio da nossa saúde. Há muitas dúvidas sobre a origem da mandioca. Alguns pesquisadores acreditam que ela começou a ser plantada nas Américas Central e do Sul. Já outros dizem que o alimento teve seus primeiros exemplares encontrados no Cerrado Brasileiro e que, depois de algum tempo, alcançou a Amazônia. É uma planta da família das Euforbiáceas. Por ser de plantio fácil, a mandioca é cultivada em todos os estados brasileiros. Na classificação, existem mais de 10 tipos de mandioca, tá certo? Sendo que são duas as mais conhecidas aí na mesa do brasileiro. A mandioca, conhecida como de mesa, é a que nós consumimos no dia a dia. A outra, chamada de mandioca brava, não é indicada para o consumo por conter uma substância que é tóxica para o nosso organismo. Ela é mais usada na indústria. Quanta história curiosa tem esse alimento. História e lendas, né? Eu vou contar uma delas, que é do folclore brasileiro, claro. Então, havia uma menina, uma indiazinha, que se chamava Manny. Era muito amada na aldeia, mas a Manny morreu ainda criança e foi enterrada no lugar bem perto da Oca, onde ela morava, né? E os índios choravam muito a morte da Manny. Choravam tanto, 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 que a terra ali estava sempre úmida, né? Um dia, na primavera, nasceu uma planta que ninguém conhecia. Quando os índios descobriram a utilidade daquela planta, fizeram uma homenagem à menina. Deram o nome à planta de Manny, o nome da menina, mas a palavra Oca, casa, Manny Oca. Daí, para a mandioca, pulinho. Olá, mandioca! Bom dia! Há 16 anos, essa é a rotina do Adilson. Percorrendo, em média, 5 quilômetros por dia, ele faz sucesso vendendo mandioca. Ela desmancha na hora que cozinha. E não precisa muito tempo cozinhando também, ela é fantástica. Aqui deve pesar uns 80 a 90 quilos. A mandioca fortalece o sistema imunológico. Mito ou verdade? É verdade. A mandioca contém vitamina C e zinco, que são substâncias ou substratos que facilitam e fortalecem o nosso sistema imunológico. Em média, o Adilson leva 80 pacotes de mandioca para vender. E a clientela está exigente. A raiz precisa estar limpa e descascada. Mandioca boa. Dá para você ver que não tem nó nenhum. É uma mandioca que amassa boa, né? O cliente chega e leva, sem dúvida. Aqui em Minas Gerais, a mandioca é um dos principais ingredientes da tradicional vaca atolada. É consistente, é forte, né? E alimenta. Este bar no centro de Belo Horizonte foi fundado em 1937. Está na terceira geração de donos. E só não é mais antigo que um dos principais pratos da casa, a vaca atolada. Claro que hoje, as pessoas podem comer essa iguaria com muito mais conforto do que quando ela foi inventada. O prato teria surgido na época das comitivas boiadeiras, que saiu em busca do ouro por volta do século XVII. Eles carregavam carne mergulhada na gordura para conservar o alimento. No caminho, colhiam a mandioca encontrada com fartura e cozinhavam o legume para acrescentar na carne. Bora, então, aprender como se faz? Primeiro, refogamos a cebola, o pimentão e o cheiro verde. Depois, acrescenta a mandioca já cozida no caldo da costela de boi. Aí é hora dos temperos. E aí o cheirinho vai ficando irresistível. No final da década de 80, a gente entrou com esse prato e, assim, saia diversos. A questão de, tinha época, tinha dia que era 30, 40, 50 num dia. A mandioca tem funções anticancerígenas. Mito ou verdade? É verdade. Ela pode, sim, diminuir a incidência, então, o aparecimento de novos cânceres ou tumores devido a esses antioxidantes que nós temos na mandioca, que são os flavonoides. Aqui nesta mesa, eu tenho a mandioca in natura e alguns de seus derivados. Farinha d'água, do norte do Brasil, ou farinha pubada. Puba, em tupi, significa fermentado. Essa farinha é mais grossa do que a farinha que tem aqui em São Paulo, a farinha comum. E tem a farinha também flocada, que é a farinha biju. Olha como ela é flocadinha, ó. Legal, né? E pra fazer pão de queijo, o que que tem? Tem o quê? Tem fécula, ou polvilho doce, ou polvilho azedo. Tudo a mesma coisa, viu? E aqui, o que que temos? O líquido da mandioca. Tucupi. Onde usa o Tucupi? Daqui a pouquinho, a gente vai ter uma receita maravilhosa com o Tucupi, direto de Belém do Pará. Já está seguindo o nosso perfil no Instagram? Ainda não? Então corre pra lá, arroba Domingo Espetacular. E assim como a arroba Marcia Rocha, mande sua dúvida. Mandioca, traz saciedade? Mito ou verdade? É verdade. Mandioca contém um carboidrato de lenta absorção, o que fica mais tempo no nosso organismo. Isso faz com que nós tenhamos maior tempo de saciedade. Foi por conta das alergias do filho que a chefe Marga Moreia se especializou em cozinha restritiva. Na idade de começar a alimentação do bebê, eu descobri que ele tinha uma série de alergias. Na época deu mais ou menos umas 70 variações de alergia e eu comecei a ter que estudar pra poder alimentá-lo, né? A mandioca é recomendadíssima então pra quem não pode com glúten? Sim, ela é super recomendada porque ela faz bem a função da farinha de trigo. A gente pode substituir em bolos, salgados, pizzas, assados. E por falar em pizza... Essa é uma pizza sem glúten e a base dela é a base de mandioca. Vou começar pondo os ingredientes aqui, a gente começa pelos secos. Na tigela, ela mistura farinha de arroz, pécula de mandioca, goma xantana, que faz a função do glúten, que vai dar a liga à nossa massa, sal, fermento e açúcar. Depois, ela acrescenta óleo, ovo e purê de mandioca. Agora a gente continua aqui mexendo, fazendo uma farofinha e aí por último a gente vai adicionar a água. Depois de descansar no mínimo uma hora, vamos abrir a massa e rechear. Esse aqui é o nosso recheio de mandioca. Aqui tem o purêzinho de mandioca, o creme de leite, o queijo emmental e o queijo mussarela. Comer mandioca é bom para quem tem diabetes, mito ou verdade? É verdade, a mandioca é um carboidrato que a gente considera complexo, ou seja, a absorção dele acaba sendo mais lenta. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui da tela para conferir uma receita super fácil de bolo cremoso de mandioca com coco. Quem ensina é o chefe Guga Rossi. Se preferir, digite r7.com barra canal domingo e espetacular. Vem provar essa delícia. O estado do Pará é o maior produtor de mandioca do país. A produção anual deve alcançar 4 milhões de toneladas este ano. Viajamos até Bragança, a 210 quilômetros da capital Belém, para mostrar os subprodutos extraídos da raiz. É desta lavoura que a mandioca é retirada para a produção de farinha. O processo começa com as mandiocas colocadas de molho. Depois de descascadas, elas seguem para o ralador. A massa extraída é torrada e transformada em farinha. Ainda criança, a dona Carmen, de 52 anos, começou a ajudar os pais na produção. É da mandioca que vem o sustento da família. Nada de industrializado, tudo é na prática da mão, do manual. Além da farinha, da mandioca, também é produzido o tucupi. Um caldo de cor amarelada, bastante consumido na culinária amazônica. Num estado com uma adversidade gastronômica gigantesca como o Pará, fica difícil afirmar. Mas há quem diga que o pato no tucupi é o mais paraense de todos os pratos. A receita é a mais pedida do restaurante onde o Jonas trabalha há sete anos. Não tem como não resistir. Pode pôr o peixe no tucupi, o peru no tucupi, o frango no tucupi, a carne no tucupi, tudo no tucupi vira uma maravilhosa receita. A mandioca ou o líquido extraído dela ajuda a prevenir anemia? Isso é mito. A mandioca, apesar de ter ferro, como ter o ferro, ela não consegue suprir, por exemplo, a perda de uma menina que tem o ciclo menstrual ativo. Hum, esse arroz de pato no tucupi me deixou com água na boca. Hum, delicioso. Vou fazer uma farinhada, muita gente eu vou chamar. A alegria da Iassi é contagiante. E sabe de onde vem toda essa energia? Do suco de mandioca. Ficar mais forte, ficar mais com a pele bonita, né? A aposentada criou a receita na infância com as irmãs. Ela usa duas xícaras de mandioca cozida, quatro xícaras de água, meia xícara de leite em pó e uma xícara de açúcar. E se quiser incrementar o suco de mandioca, pode colocar uma frutinha, né? Pode colocar, por exemplo, aí... Uma frutinha, morango, né? Uma frutinha que cai bem, né? Fica colorido. Aí fica chique também, hein? Chique, não. É uma chiqueza. Saúde, felicidade. Saúde, obrigado. Saúde, obrigado. Saúde, obrigado. Saúde, obrigado. Saúde, obrigado. Saúde, obrigado. Saúde, obrigado.